Fala pessoal, mais um vídeo para o canal e hoje o que vamos ter, vamos ter, faz tempo que eu não gravo, tá chegando as coisas, não tô gravando, tô com uma preguiça aqui, olha, chegou um pacotinho da Shopee, é do próprio estado, tá, veio de palhoça, não vou mostrar a identificação porque eu já levei strike por causa disso, veio de palhoça, é uma mini que chegou no Brasil, ela chegou em lojas especializadas de brinquedo, mas eu acabei não conseguindo pegar, mas depois consegui pegar na Shopee, balato, balato, quando aparece barato, barato, eu pego para a coleção. A versão normal, básica dela, eu achei em gôndola, passei para outros colecionadores, né, sou colecionador, pego só para mim e ajudo outros colecionadores, né, não revendo. Vou mostrar um pouquinho disso e outras temáticas que eu encontrei nessas últimas semanas. Quero mostrar um pouquinho, pessoal, já fazendo disclaimer, eu vou deixar esse aqui do lado, já vou abrir, vamos começar com as temáticas que eu achei em gôndola, nessas últimas semanas, tcharam, olha só que legal essa. Mais uma da Hot Wheels, mais um temático, mais um Bubble Bee, essa é uma versão dourada, deixa eu abrir aqui, eu tenho já a versão amarela, agora vem a versão dourada. Ah, muita gente vai dizer, mas a versão original lá é amarela, é amarela, concordo contigo plenamente, mais que essa dourada está bonita, está bonita, vocês não imaginam, eu comparei as duas e ela está muito mais bonita. Ó, porque eu vou ficar com as duas, né, mas que essa está mais bonita, está mais bonita. Isso aqui é o lote que vem a silveirado também, olha que legal, bem show de bola. Não sei se vai aparecer, mas tem aqui a formata do Bubble Bee ali, que legal. Deixa eu ir para cá, o que mais que eu peguei em gôndola? Vamos lá. Uma coisa legal nesse dia das crianças, que chegou muita coisa nas lojas, e chegou muito Matchbox. E o Matchbox está com uma linha de temática, está com os modelos de temática esse ano. Eu já tinha aquele, eu acho que é um Fordzinho, antigão da Matchbox, e está pintando o outro, então, isso que eu quero mostrar para vocês, então, fora aquele antigão, o, acho que é um Fordzinho, depois eu vejo certinho, chegou esse Tuk Tuk, olha que legal, chegou na, chegou nas Havan, pessoal. Havan é uma rede gigante no Brasil inteiro, e um disclaimer que eu já falo para as pessoas é assim, se chegou na Havan, não é raro, tá? Então não adianta apelar a Havan e achar que vai enricar, que tu não vai. Então, a partir do momento que chegou na Havan, cara, tchau, já vira de penca aí. A não ser que seja alguma coisa bem nova, hein? Olha aí, já desmontou aqui já, ah, meu Deus do céu, mas é de desmontar mesmo, porque eu estou vendo aqui os negócios de encaixar, ó. Então, olha aqui o Tuk Tuk, do filme do Indiana Jones. Ruim, Paraná, até, o último filme, muito ruim. Então, veio aqui, olha que legal o Tuk Tuk. Metais que partiu de cima de plástico. Então, veio aqui, tinha muito na gôndola, tá, Tuk Tuk. O outro que veio na Matchbox também, temático, ó, é o da Motinha. Lembrando, aquele outro da Ford foi o primeiro, temático do ano da Matchbox. O segundo foi o Tuk Tuk. A Motinha é o terceiro, vamos abrir aqui fora. Também tem penca na vlog. Então, não precisa pagar caro por aí, não faz nem sentido. Você pode ver que tem muita gente vendendo por aqui. Chegou, né? Chegou nas avanças, meu amigo. É igual antigamente chegava nas americanas. Chegava nas americanas, abandona. Todo mundo vai ter. Agora, chegou nas avanças, é a mesma parada. Ó, bem legalzinho. Tirando as rodas, ele é metalzinho, tá? As rodas que é a roda de sorvete seco. Olha que legal a Motinha. Então, esse foi o terceiro temático. O quarto temático que chegou, porque a Matchbox tem um outro detalhe, já. Um outro descrime pra pessoas entenderem. Ela... Um lote vem com temático, um lote não vem. Um lote vem, um lote não vem. Ele fica pulando. Então, depois desse lote aqui, da Motinha, vem o do que tá agora no momento, é o lote que tá agora em gôndola, nas avanças, é o do Harry Potter. Eu consegui duas do Harry Potter essa semana, só que já passei pra colecionadores. Por que eu não fiquei com o Harry Potter, já que é temático? A resposta está aqui. Vou abrir, e já vou mostrar pra vocês o do Harry Potter aqui. Beleza? Beleza? Então, já volto. Voltando, pessoal. Olha só, dá pra ver dentro. Vamos tirar. Olha só o motivo. Tá aqui, pessoal. Já tinha pego a versão Movie Parts. Pro pessoal novo com o Matchbox, a Matchbox é igual a mesma coisa que a Hot Wheels. Ela tem linhas diferentes, né? Tem sets diferentes. Daí ela tem um chamado Movie Parts, que é esse aqui. E esse setzinho é legal. Por quê? Porque daí a Mini vem mais caprichada. É como se fosse uma linha premium, assim, da Matchbox. E aí é uma Mini que vem... Ela abre capô, abre porte, essas coisas assim. Olha que legal. Essa aqui chegou em lojas especializadas de brinquedos, PB Kids, Help Kids, ReHaps da vida, e chegou. Mas daí chega pouco, né? É bem mais complicadinho. Aí consegui um balato-balato aqui dentro do meu próprio estado. Olha que legal. Aí peguei pra coleção, por isso que daí é da linha básica do Harry Potter e eu ajudei outros colecionadores. Vamos abrir da tosse. Ela tem até um dobre. Bem bonitinho. O blister aqui. Vou tentar abrir de lado. Olha, com a proteçãozinha. Muito show. Olha que bonitinho. Tem muita gente colecionando por causa de papel, né? Esse tá bonito. Olha que legal. Vamos soltar. Do Harry Potter. O cheiro Potter. Olha que legal, pessoal. Pena que eu não fiz um vídeo com o da linha normal, né? Não tem roda de borracha até. Roda de plástico normal. Não é uma pena, não tem. Mas o que ele tem de diferente é pra abrir as coisas dele, né? Abri o bagageiro. Será que é pra frente? Depende do modelo, né? Tá tentando abrir as portas. Tá difícil. Voltei, pessoal. Muita dificuldade de abrir as portas, tá? Bastante dificuldade. Pra ver, esse modelo que eu peguei aqui. Bastante dificuldade mesmo. Então, voltando pra fazer a comparação. Esse aqui é o outro fusquinha que saiu antes, né? O amarelinho. Aí, eu achei bem mais bonito o dourado. Vamos botar umas fotos comparando os dois. E o antiguinho. Eu falei que era o Fordzinho, mas não é. Auto Burn, não sei o que ou não. Essa polioca aqui, Speedster. Então, esse aqui saiu também da Matchbox. O próximo que eu te falei, como eu falei antes, da ordem aqui, é o do Harry Potter, que é o atual. E aí, depois, vem um do Tesla. É um carro preto da Tesla. Beleza? Então, é isso, pessoal. O destaque do vídeo, com certeza, é do Harry Potter. Não temos nem... Nem chance de não... Então, esse aqui tá muito show. Legal quando lançam umas coisas bem diferentes. Que a galera curte bastante, né? Que tem uma fanbase grande, né? Até o próximo vídeo, pessoal. O próximo vídeo vai ser um lote também. Vai ser um... Uma box. Um lote que tá vindo pra mim de Ferraris. E vem mais uma mini que eu... Um modelo que eu gosto bastante. Que é pra mim fechar a coleção. Eu já tenho umas 10 dela. Faltava... Eram 11. Faltava a 11ª pra fechar. Mas já lançaram uma nova... Uma nova variante pra 2025. Então, já foi isso pra completar. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Amém. Amém. Amém.